Todos nós batalhamos muito para uma construção de vida. O diploma da FPS é o diferencial do mercado. Você fica preparado para assumir e ingressar no mundo profissional. O IMIP está sempre à frente, buscando avanços na medicina e instituindo dentro do hospital. Estou formada, consegui uma vitória. Faça hoje mesmo sua inscrição para o vestibular FPS. Eleita pelo MEC a melhor faculdade particular de saúde do Norte e Nordeste. Você pode! O IMIP está sempre à frente.